Agora a gente vai para Lages, na Serra Catarinense, porque os produtores buscam respostas para uma operação do Ibama que está embargando centenas de hectares de terras. Quem explica melhor para a gente é a Cláudia. Olha só. Sibéria, o relato dos produtores aqui da região da Cochilha Rica é de que agentes do Ibama estão indo até as propriedades e entregando autos de infração e termos de embargo de centenas de hectares de terras. Esses produtores agora estão se reunindo para entender qual é essa situação, qual é essa operação que está acontecendo. E hoje nós conversamos, hoje à tarde, com o Tiago Cordeiro, ele que é secretário de Agricultura aqui de Lages e ele explicou para a gente melhor essa situação. Eles chegam nas propriedades, entram nas propriedades, levam termos de embargo e termos de atuação para esses produtores paralisando todas as operações de colheita e plantio nesta época. Então a preocupação dos produtores é que essas lavouras estão na janela de plantio, eles não estão podendo colher o que está plantado e não podendo plantar o que já está comprado de semente para produzir alimentos para o nosso Brasil. Ainda de acordo com os produtores, o que se sabe até agora é que o motivo dessa operação seria de que os campos plantados aí na Cochilha Rica são de mata atlântica e que eles não poderiam ser utilizados aí para agricultura ou para reflorestamento. Sendo que nós somos amparados por leis, somos amparados pelo nosso código ambiental, todas as propriedades têm cadastro ambiental rural, que é o CAR, todas as propriedades nossas, dos nossos produtores, são amparadas por esse CAR, tem área de reserva legal e estão produzindo alimento. Nós entramos em contato com o Ibama e eles nos informaram que não vão se manifestar até o final dessa operação. Então nós devemos seguir acompanhando esse caso nos próximos dias. Volto contigo, Sibélia.